Em Junho, e pelo 29º mês consecutivo, a SIG sagrou-se campeã de audiências. Somos todos seus fãs! Os portugueses escolheram. Tomou a sua decisão? Sim. Somos líderes destacados. O ataque é concentrado na qualidade do entretenimento. Muito forte. A defesa focada no rigor da informação. Mas a estratégia é só uma. Fazer o melhor por si. Esse amor sente-se hoje. Para que juntos possamos ir ainda mais longe. Vem, vem, bora! Obrigado por fazer parte desta equipa de sucesso. Algo me diz que é que é o meu lugar. A SIG mexe consigo.